Ó Sr. Vereador, não lhe reconheço assim autoridade moral para poder fazer classificações, seja de que ordem for, em relação à atitude, quer minha, quer naturalmente todos os membros deste Executivo. Portanto, Sr. Vereador, mas também como diz o outro, do Triunfo dos Porcos, que é um livro que tive a oportunidade de ler em tempos, não vale a pena nós também brigarmos muito com o porco, porque o porco acaba por se divertir e depois acaba por nos sujar com a porcaria que lança no seu divertimento. Portanto, deixar-lhe esta reflexão, já agora, também para que possa pensar, já agora, como dizia o outro, já agora vale a pena pensar nisto. Faça-me a favor, Sr. Vereador. Gostou muito das palavras que utilizou, principalmente estas últimas. Mostra o seu nível de educação. Muito obrigado. Eu peço desculpa que não percebi o que é que o Sr. Vereador disse. Se puder repetir, agradecer-lhe. Depois pode ler a ata, na próxima reunião.